Se você anda sofrendo com muitos enjôos, esse vídeo tem algumas dicas naturais que podem te ajudar a combater essa sensação tão ruim que acontece quando a gente está em crise de enxaqueca. Quem sofre com crises de enxaqueca sabe que enxaqueca não é só dor de cabeça e as crises comumente vêm acompanhadas de enjôos e vômitos. Aqui vai algumas dicas naturais que podem te ajudar a reduzir essas náuseas, esses enjôos decorrentes das crises de enxaqueca. Não adianta a gente ficar pensando, e eu já falei sobre isso também, que esses enjôos são culpa do nosso estômago. Na verdade, isso tem a ver com os estímulos que acontecem lá no nosso cérebro que vão afetar, sim, a mobilidade do nosso estômago e vai gerar essa sensação de náusea. Bom, o primeiro chá que eu indico é o chá de gengibre. Aqui em casa, todo dia tem. Ele é um potente anti-inflamatório. O segundo chá que também pode ajudar a combater essa sensação de enjôo é o chá de tanaceto. Eu fiz um vídeo sobre o tanaceto também, dá uma procurada aí no meu feed. E o terceiro chá é o chá de hortelã. Esses três chás são potentes para ajudar a diminuir a sensação de enjôo quando ela está relacionada à dor de cabeça. Agora sim, Fer, eu tenho que tomar os três chás? Não. Você pode ir revezando. Você escolhe tomar um chá por um tempo, você vai acabar enjôando daquele gosto, toma um outro chá e vai revezando assim por diante. Qual que é o ideal? O ideal é que você tome uma xícara por dia. A gente não pode exagerar também no chá, porque tomar muito chá também vai aumentar muito a nossa diurese e vai contribuir para a gente entrar num estado de desidratação. Então, quando a gente toma chá, é importante a gente também controlar o quanto de água a gente está ingerindo e tomar um pouco a mais de água para evitar essa desidratação. Espero que essa dica ajude vocês. Se você já conheceu esses chás como potentes para controlar os enjôos, comenta aqui para mim. E se você vai experimentar, comenta aí o resultado também. E aí Obrigado.